E aí E aí E aí Vai lá pega um ataque lá na loja Aonde? Peguei aqui o ataque Tô com ataque aqui Tem um bonde, solta um bonde, solta um bonde Bonte não tem Tem aqui Tem um atrás de vocês aí Caralho, acabou a bala, morreu, mata ele. Vamos ver aqui de caçar, mano. Ah, porra, o cara... Eu tenho a chance de pegar uma... duas armas. Uma com bala e uma sem bala. Eu pego a sem bala, mano. Tem muita zica. Aí, a... B90 tá matando, hein. B90? B90 é essa aqui do paraquedas, né? Porra, vai insistindo forte no skip, cara, que não vai ganhar uma vitória hoje. Oh, caralho, é mesmo. Será que deu? Deu certo? Nevão? Ih, não escuto o Nevão. Eu tô aqui. Ah, pô. Quando eu tô falando do outro dia, te ganhou quatro, não foi? Foi, foi. Segunda, segunda, terça. Pô, a pessoa não é mesmo. Segunda. Escolacho. Eu ganhei uma porrada. Vocês estavam brabão. Minha espécie. Porra. Eu vou jogar o Evianismo. Seja bem. Tô. 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 A gente vai mobilizar 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 vai só passar colete e aí e aí eu tomei de novo dois dois e aí eu acho que é daqui da porta que eu não tenho visão por conta da o modo como eu apoiai aqui né oi ah coitado morreu e aí oi 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 patinou na tua frente mano sem bala mano porra caralho acertei ele mas não finalizou três malucos lá eu vou finalizar os três o único cara que poderia me dar trabalho ou a barulha temos nós temos nada em menino de ouro o cara é inteirão quebra quebrou quebrei aquela distância de mais 40 metros quando a minha bala acabou ele começou com ele A gente tá indo ai Fada O maluco chegou aqui Matou ele de novo Matou Pistolão mané Porra, ai tem o time todo aqui mano Vou cair lá na caixa Ai Só não sei se eu subo pela direita ou pela esquerda E nem vou subir Ah, subi não porra Tem gente aqui hein Grimo Tem gente ai, ah, PKD ai ó Sai ai Ah, porra Ah, subiu a face Como é que eu fiz? Ah, bagagem Porra Essa foi boa Porra, partidinha Oi joguinho Ai que isso mano Oi joguinho Ai que isso mano Ai não enxerga o cara não né Cadê o cara? Ah, tem um aqui ó Partidinha ultima Partidinha ultima Ah, eu não tenho pra me safar Ah, eu não tenho pra me safar Tá só o outro Pô, mano Rolando de fora Eu mirei no chão Os caras passaram voando igual o David Copperfield Porra, partidinha Só faltou a precisão nessa partida O resto de tudo deu certo Vamo do outro Vamo do outro Vai ter um cabelo É lindo Comigt get hurt Вamo Obrigado.